Fala Manoara, estou aqui no condomínio Brisas do Parque, em um apartamento com três dormitórios, sendo um suíte, uma vaga coberta, espaço de estar e espaço de jantar. Vamos mostrar aqui a vista da unidade. O apartamento está localizado no terceiro andar. A varanda é boa, a vista para a área verde. Aqui é um terreno independente, mas como não tem construção, a casa fica lá embaixo, não atrapalha a vista, a visão. Logo lá na frente está a praça de alimentação do Laranjeiras. Veja só aqui, a entrada da varanda direto para a área de serviço e para a cozinha. Cozinha já tem os modulados, fogão, depurador, mais modulados desse lado. A cozinha é isolada, não é cozinha americana, você pode isolar a sua cozinha por esta porta. Beleza? Logo aqui do lado está a porta de acesso para os elevadores. O único acesso para o apartamento é por aqui. Já vindo novamente para a sala de estar, nós fizemos um círculo. Novamente na sala de estar e sala de jantar. Agora nós vamos conhecer os dormitórios. Lembrando que são três dormitórios, sendo um suíte. Aqui é o corredor, vamos mostrar o primeiro dormitório. Este é o primeiro dormitório. Os armários e a climatização. Todos os ambientes estão climatizados. Este apartamento conta com a pia nesta posição. E aqui do lado o banheiro social. Banheiro e a pia. Agora vem conhecer comigo aqui o segundo dormitório. Fazendo um círculo de novo, você mostra os armários. Que é um roupeiro. E a climatização. Agora nós vamos para a suíte. Já na suíte. Este é o espaço da suíte. Você vai girando aqui para mostrar o roupeiro. Vai pegando de lá para cá para mostrar o roupeiro. E aqui o ar-condicionado também. E este espaço é o banheiro da suíte. Bom, já na varanda. O apartamento está para venda. Aceita financiamento bancário. Se você pretende usar o seu FGTS. Dá um sinal aí de 10%, 20%. Nós fazemos a sua análise de crédito. O imóvel está para venda. Avaliamos proposta. E aceita financiamento bancário. Para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp ou via direct. Lembrando que este vídeo é um oferecimento da imobiliária Laceda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança. Mostra mais um pouquinho desta vista aqui da unidade. Vista para a mata. 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 Legenda Adriana Zanotto